Olá galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, irei mostrar como instalar o OBS Studio aqui no computador. Formatei o meu PC recentemente, estava com o Windows 10 e formatei para o Windows 11. E resolvi gravar esse vídeo instalando aqui o OBS Studio. Na hora de baixar, vou mostrar a opção para você baixar em 64 bits, para quem tem o computador com arquitetura de 64. E a opção de 32, para quem tem o computador com arquitetura de 32 bits, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Bom, como você pode observar, já estou aqui com o Windows 11 instalado aqui no meu computador. E vou instalar o OBS Studio aqui pela primeira vez. Ao abrir aqui o navegador, basta descrever o OBS Studio. Vou deixar o link aí na descrição para você ser direcionado direto aqui para o site, beleza? E vou selecionar essa opção, baixar OBS Studio. Chegando aqui tem a opção de Windows. Ele já reconheceu o meu sistema operacional que é o Windows. Tem aqui Mac e Linux, tá? Conforme aí a sua plataforma, você seleciona. No meu caso, o Windows. Para quem utiliza o Windows e a arquitetura de 64 bits, como no meu caso, basta clicar nesta opção, baixar instalador. Para quem utiliza o Windows de 32 bits, é essa opção aqui, baixar instalador de 32 bits. Vou mostrar para vocês aqui com a arquitetura do meu Windows. Basta abrir aqui essa parte de gerenciador de arquivos. Aqui sobre ela, basta vir sobre este computador, clicar com o direito do mouse sobre ele. E vir na opção de propriedades. Estou utilizando aqui o Windows 11, como você pode observar. E no Windows 10 é a mesma coisa, tá? Então vem aqui em propriedades, dê um clique. Abre esta janela de informações. E como você pode observar bem aqui embaixo, o tipo do sistema. Sistema operacional de 64 bits, com processador baseado em 64 bits. Então no meu caso, vou baixar o OBS Studio com arquitetura de 64 bits. Para quem tem 32 bits, vai aparecer aqui X32, tá? Ou 32 bits aqui. Ou X86, que é o mesmo 32 bits. Beleza? 32 bits ou X86, que é o mesmo 32 bits. No meu caso, 64 bits. Então deixa eu fechar isso aqui. Vem aqui novamente. Então, como no meu caso é de 64, vou clicar nessa opção, baixar o instalador de 64. E abre essa janela. E é só aguardar que vai liberar aqui o instalador para download. Como você pode observar, é o de 64 bits. X64. Deixa eu cancelar aqui. E 32 bits, para quem tem uma arquitetura com 32 bits, vai abrir a mesma janela. E você pode observar aqui, X86, que é o mesmo 32 bits. Beleza? Então vou baixar o de 64, que é a arquitetura aqui do meu sistema operacional. Então, clicar aqui, baixar o instalador. Libera. Vou colocar aqui na área de trabalho, de 64 bits. E baixar. Já baixou. É um arquivo super leve. Deixa eu fechar aqui o navegador. Aqui está ele. Clico no direito do mouse sobre ele. E abrir. Pede permissão. Clico em sim. Basta clicar aqui em Next para avançar. Aqui são os termos da licença. Clicar aqui em Next para avançar novamente. Aqui vai ser instalado no disco C, dois pontos, no meu computador, onde está o sistema operacional. Se a pessoa quiser selecionar outra partição, outro HD, do HD, é só clicar aqui e vir sobre a opção este computador. E vai ter a opção disco C e disco D. Você vai selecionar onde você quer. Vou deixar no recomendado. Beleza? Clico aqui em Instalar. Instal. Se aguardar aqui a instalação. Pronto. Já fez aqui a instalação. Não foi pedido aqui outros arquivos para ser instalado. Se no seu caso pedir, você instale. Possa ser que ele peça aí alguma coisa sobre o Frame Network, sobre o Visual Studio da Microsoft. Se eu não estou enganado, é isso. Ele pode pedir. No meu caso, como eu fiz a instalação aqui do DaVinci Resolve, já foi instalado tudo isso. Deixa eu clicar aqui para não abrir nada aqui e simplesmente fechar. Pronto. Aqui está o setup de instalação. Eu não quero. Vou deixar jogar na lixeira. Quando eu precisar baixar, é só ir lá no site e baixar novamente e abaixo o atualizado. Aqui está ele. Deixa eu abrir. Aparece aqui, otimizar para transmissão, gravação. É opcional. Eu não vou aceitar nada disso daqui. Eu vou simplesmente clicar aqui em cancelar. E pronto. Já estou com o OBS Studio aqui instalado no meu computador. Bom galera, como vocês viram aí no vídeo, é muito simples instalar aí o OBS Studio. E vai ficar na descrição do vídeo logo abaixo o link de uma playlist só de vídeos que eu tenho sobre o OBS Studio. De como configurar ele para gravar a tela do computador. Como configurar para gravar com faixas de áudio separadas. Para remoção de ruído, redução de ruído. Essas coisas assim, beleza? Vai ficar aí na descrição o link de uma playlist só de vídeos sobre o OBS Studio. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Ative as notificações do YouTube que eu assinio. Para receber mais postagens aqui do canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.